Acaba acontecendo, né? Então ele não tinha muito isso de, ah, não sei se eu faço, não, vou fazer, vou fazer. Não, vou fazer e fazia. E fazia mesmo? E fazia mesmo, e fazia mesmo. Quando eu tava na rua, às vezes, ah, filho, mãe, eu queria comer. Eu falei, ixi, eu ainda vou demorar pra chegar. Ele falou, ah, não, pode pá, fica aí que eu desenrolo aqui. Ele mesmo fazia comida lá. Ô, dona Val, na época que a senhora falou aí que ele tava entrando até pro lado ruim do crime e tal, nessa época ele tava entrando por opção porque ele queria mesmo que, tipo assim, ah, quero ajudar em casa. É, na verdade, na verdade é assim, ele falou pra mim que ia ajudar em casa, né? Mas é assim, o que eu sempre falei pros meus filhos todos. Você não vai ajudar, você vai me prejudicar. Porque quando chegar lá na frente, se você é preso ou você ser morto, como que eu vou ficar? Então você não vai me ajudar, você vai me prejudicar. Pode ser na sua cabeça que você vai ajudar? Pode. E também a molecada entra hoje nessa vida pra quê? Pra usar um kit, cara, pra usar uma roupa, pra comprar um boné, pra comprar um tênis. Isso é coisa fútil, né? E eu sempre falei isso pra eles. Porque, assim, a minha casa era dificuldade, a gente passou, fomos muitas vezes despejados, porque ou você comia ou você pagava o aluguel. Sim. Né? Não dava pra fazer tudo. E sempre foi muito difícil. O alimento não ficava sem nada. Mas a gente comia oz, feijão e ovo todo dia, tipo, uma semana, duas semanas. Imagine, você come ovo um dia, dois, no terceiro você já tá de saco cheio. Imagine duas semanas, né? Duas semanas. Às vezes tinha dia que eu saía pra trabalhar e não tinha dinheiro pro pão. Aí eu fazia o quê? Mingau. Leite com maionese, maisena e açúcar. E deixava aquela panela de mingau lá e falava, só tem isso aqui. Põe no prato e, tipo, fingir que é um negócio bom e vai alimentar vocês. Então, foi muito difícil, né? Mas, igual eu falava pra eles, ir pro outro lado não vai agregar em nada na nossa vida. Pelo contrário, vai prejudicar. Porque eu não vou conseguir dormir, vocês também. Viver nessa vida aí, como é que vai ser? Acabou que não entendeu, só entendeu quando apanhou. Tem um clipe lá que ele apanha, realmente ele apanhou. Fui buscar ele na biqueira, trouxe apanhando. Tomou um pau, que ele ficou uma semana sem sair na rua. Deu um couro mesmo. Um couro de verdade, um couro de verdade. Pra ele aprender que não tem necessidade, né? Eu fui nascida e criada nesse mundo, né? Porque a maioria dos meus amigos de infância foi pro lado errado. A maioria morreu nesse lado. Jovem, adolescente. Quantos adolescentes morrem aí assassinados? Essas coisas, né? Então, é assim. Não vale a pena, cara. Um kit, você vai lá e trabalha. Um mês, você compra um boné. Outro mês, você compra uma camiseta. É satisfatório. É satisfatório, você vai poder deitar e dormir. Por isso que o Kevin, por isso que o Kevin sempre quis dar tudo pros outros. Porque ele entende. Ele passou por isso. A vontade, né? A vontade de ter, entendeu? Então, por isso que quando os outros falavam, E aí, Kevin, esse boné aí? Ele tirava o boné e dava. Porque ele sabia que o moleque era uma vontade do moleque ter um boné daquele. Sim. Então, ele tirava, ele não se preocupava. Mesmo que fosse... O Kevin já deu tênis de dois, três mil reais.